Tá com quantos anos? Eu tô com 5, 3. É mesmo, cara? Eu tô com 37. Você é menino ainda, meu. Não, eu tô zoando, cara. É um menino. É que eu nunca falo a minha idade real. É mesmo? É. Mas sou um pouco mais novo que você. Mas somos da mesma geração, né? Mesma geração, eu acho. Você da onde? Você quer ser aonde? Eu sou das perdizes. Eu sou do ABC. Do ABC. Mas você era de jogar futebol na rua, brincar de... Sim. Carre de rolemã. Polícia e ladrão. Será que a gente é a última geração que fez isso, cara? Eu acredito que sim, irmão. Porque eu não vejo mais criançada na rua, né? Além de ficar tudo perigoso, né? Negócio de assalto, de o diabo, que o pai não deixa a criança... Hoje em dia tem celular, tem iPad, tem iPod, tem o diabo, videogame. Na nossa época, BC, você com uma bola de meia, você se divertia, cara. Cara, muito legal. Tinha um terreno baldio. Você se divertia. Pô, lá de casa. Que a direção da gente era pegar, tipo, papelão de geladeira e ficar descendo o morro. Olha que coisa. Eu fazia que a gente fazia guerra de mamona. Nossa, cara. Tinha mamona lá no interior? Tinha. Esses dias eu fui na casa da minha sogra, ele tinha mamona, e eu coloquei a foto e falei assim, vocês não têm ideia de quanto a gente brincava com isso. Era demais, cara. Até alguém colocar num estilinho e machucar alguém. É, exatamente. Aí parava. Aí o nego sacaneava. Mas tinha, cara. Antigamente, você se divertia com qualquer coisa, irmão. O nego vê hoje em dia pião, bolinha de gude. Isso é uma porcaria. Até pipa, você não vê mais? Pipa, então. E quando o nego ainda mete aquele serol que corta a cabeça no motoqueiro. Faz o diabo, irmão. Caramba, é mesmo. A desgraça. E é louco que antigamente a nossa mãe ficava falando pra gente ir pra casa. Hoje em dia os pais falam, vai pra rua, sai de casa. É bem isso mesmo, irmão. Não é? É bem isso mesmo. A gente não queria ir pra casa. Ah, não queria estudar. Queria ir pra rua jogar bola, ficar com os amigos. Você falou. Eu lembro muito, assim, de ficar o dia inteiro na rua e a mãe que chamasse primeiro e todo mundo ficava zoando, né? Ah, vai pra casa. Tem que entrar, não sei o quê. Tomar banho, aquelas coisas. Mas era, pô, era divertidíssimo. Carreiro de um alemã? Outras épocas. Carreiro de um alemã? Meu pai fez uma vez. Carreiro de um alemã. É, você lembra do Met 5 lá, do Speed Racer? Poxa, chique. Meu pai fez no formato do Met 5. Pintou, cara, aquilo pra mim foi mó felicidade. Você era o rei da rua, né? Exatamente, imagina. Eu tenho um carrinho naquele formato do Met 5. Nossa, era o rei da rua, velho. Aquele que você ia passando a mão e as vezes passavam em cima do dedo. Arrancava a unha. Mas era demais, cara. Legal, né, cara? E a minha rua era engraçada, era entre duas ladeiras, assim. A minha tinha... Era uma rua ou uma ladeira? Mas não era ladeira, era piramba. Ah, é? Umas pirambas. Então, imagina o que a gente fazia. E jogar bola na ladeira? Quem chutava tinha que buscar. Não tinha essa regra? Chutou, buscou. Vai buscar. Você fez gol, beleza, mas vai lá buscar. E caía lá na Sumaré, irmão. E tinha um cara na rua que... Eu não sei, acho que toda rua tem um cara que fura a bola. Não tem um velho que fura a bola? Sempre. A gente tinha um cargaço, velho. O meu era o laje. Nossa, cara. Não podia... Caía lá, ninguém queria pular lá, velho. Tinha cachorro e ele furava a bola, cara. Era a mesma coisa jogar uma bomba na cara de alguém hoje em dia, né, velho? O nego ia e arregaçava, maldade. Pensar hoje em dia, o cara furava a bola. O cara ficava puto, o bicho, que a bola caia na casa dele. Eu não lembrava disso. Era o cara, velho. Pois jogava taco, era demais, cara. Era demais. Uma pra trás, duas pra trás. É. Tem gente que chama de betes, né? Eu chamo de taco. Eu também. Coisas como taco. Pra quem não sabe, taco era cabo de vassoura ou uns pedaços de ripa, né? Uns pedaços de ripa, fazia casinha ali. Cabo de vassoura era difícil de pegar, mas quando pegava a bola, aquele negócio... E eu tentei jogar uma vez na praia. Na praia não dá pra jogar taco porque a bola some por nada, né? Na rua ainda bate. É, nos prédios, nos carros. Puta, mas era... E só desgraça, né? Como a gente não morreu jogando coisa na rua e os carros passando, né, cara? Que doideira. E fora o que fazia de trepar nas coisas, subir... Hoje em dia, se você é molecada, você se mata em dois dias. Exatamente. Eu tava vendo esses dias que eu fui pro interior e fui andar descalço, cara. Meu pé não é mais que nem era. Não aguenta, não aguenta. Mas meu pé era duro. Eu pisava em... Se eu pisasse em prego, eu encortava. Não, jogava a bola descalço no asfalto. É, como que a gente... Hoje... A sola do pé... Fazia uma craca lá, uma casca bonita. Que chute, você teve que chute. Vários, amarrava na canela. Ah, você amarrava na canela. Na canela. Ou era na canela, ou era embaixo. Ou por baixo, não, mas por baixo, quando eu gastava, ele comia. Então não, amarrava na canela. Era um pneu que a gente usava no pé. Praticamente um pneu. Eles dava uma desenhada, fazia uns cravos. Minha mãe odiava, porque às vezes eu usava dentro de casa, jogando bola com almofada, eu e o meu amigo no corredor, e... Pô, imagina, na parede, todas aquelas marcas. Não, riscava tudo. Quadros, o pessoal ficava puto, né? Que chute, velho. E eu não lembro... Não sei se você vai lembrar, tinha uma propaganda do que chute, que era um molequinho, que ele pulava, tipo, ele pulava num negócio muito alto, que era o homem... Tipo o ciborgue lá. É, tipo o ciborgue, o homem de... O Steve Austin. O homem de não sei quantos milhões. 6 milhões de dólares. Que na minha época, na época, era muito grande. Porra, era um gênio. E a gente tentava fazer isso, pular que nem um cara, e se ferrava. Se ferrava. Porque ele gastava o cravo de dentro, se pisava a tortaço, velho. Tudo arregaçado, é. Ó, pra quem não conhece que chute, era um negócio todo preto, e embaixo tinha uns... É, parecia pneu mesmo. Era cravo, era um escravo. Era um escravo, é uma situação de jogar na internet que vocês acham, né? E gastava muito fácil. Muito, Kai, você pisava muito torto, bicho. Eu não sei como dava uns problemas na coluna, devia dar, é. A gente tá sofrendo os efeitos agora, de toda essa merda, cara. Os meteorate, que ardia. Nossa, ardia que nem o cão, velho. Cara, você arranjava confusão na rua, você apanhava da sua mãe porque você brigava na rua, tinha... Você apanhava do amigo, depois você apanhava da mãe, porque você fez... Sua mãe era muito brava? Cara, minha mãe não, mas meu pai, velho. Meu pai, só de olhar, a gente já se borrava. Meu pai era... Meu pai era assim, meu pai nunca me bateu, mas só da ameaça. Eu já tomei cada uma do meu pai. É mesmo? Assim, tinha que fazer cagada. É? Nunca apanhei à toa, nunca... A gente sempre merecia, né? Sempre, cara. Uma vez eu nunca me esquei, meu pai era muito rígido com estudo, sempre foi. Tinha que... E, pô, e no colégio a média era cinco, né? É. E ele me dava aula particular de matemática, física em casa. Ah, ele era professor? Não, ele era engenheiro elétrico e mecânico e tal. Mas ele me dava aula pra eu ir bem e tal, não sei o quê. Um mês, bicho, eu quatro e meio de física. Eu falei, nossa. E na época eram os boletins, né? Era uma cadenetinha assim. A cadeninha vermelhinha, nota, e eu nunca tinha tido. E a minha, ó, pede pra mãe e o pai assinar. Nossa, cara. Eu falei, fodeu, velho. Fodeu o que eu... Fodeu o meu desesperado, cara. Pô, moleque, você acha que você é gênio, né, velho? Falei, o que eu vou fazer? Eu vou ver a assinatura da minha mãe, eu vou dar uma puta imitada e vou assinar e... Tô bonito, né, velho? Ninguém nunca teve essa ideia. Não, não, não. É. E peguei um, sei lá o que que era, que ela assinou lá e eu fiquei uns 40 minutos treinando. Falei, puta, tá igual, velho. Puta, como eu sou inteligente, bicho. E peguei e vupi. Mas se fosse ver, parecia que eu tinha assinado com o pé, né, velho? Porque não tinha nada a ver, mas beleza. E eu achando que... Irmão, levei pra diretora, pum, tá aqui, assinou, assinou, ó, lá. Ah, então tá bom. Falei, ah, passei. Eu sou muito fodido, velho. Puta, como eu sou mestre, né, velho? Bicho, acabou a aula e eu ia embora a pé pra casa, né? Era mais ou menos perto. Minha mãe na porta, me esperando. Eu falei, o que que tá fazendo aqui? Ah, você falsificou o boletim. Eu falei, nossa, cara. A diretora já se ligou, já ligou pra ela. Falei, puta, não conta pro papai, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Por causa de uma nota. Por causa de uma nota. Um quatro e meio. Nunca me esqueço, cara. Aí eu em casa, ele chegava, tipo, sei lá, sete e meia do trabalho. Era batata. E eu na sala, eu falei, ah, meu Deus do céu. Você já sofreu por um pressupência? Já, eu falei, vou tomar um. Bicho, aí eu só vejo. E ele nunca me esqueço. Ele tinha, na época, um fusca. E o barulho do fusca era característico, né? E chegou e tal. Bicho, ele entrou, abriu a porta. Ele falou pra mim, além de burro, você é falsificador. Eu falei, não, puta, já arrancou a cinta e pau, velho. Tomando cintada, mas nunca mais eu fiz nada, velho. Cara, eu apanhava de cinta. Não, minha irmã fazia merda e eu apanhava. É, exatamente isso. Não é? É bem isso. E, cara, minha irmã, eu odiava minha irmã, cara. Ela falava que eu tinha batido dela sem bater. Puta, que filha da mãe. E aí apanhava também, né? Eu apanhava e depois batia nela de verdade. Lógico, lógico. Cara, como eu odiava quando minha irmã mentia. Puta sacanagem. Briga pra assistir televisão tinha? Não tinha os dias certos? A gente dividia. Cara, em casa não tinha, cara. Eu lembro que antes tinha uma TV só e aí tinha que ir meio... Aí depois meu pai comprou uma TV pro nosso quarto. Ah, tá. Aí a gente dormia eu, meu irmão, num quarto e minha irmã no quarto dela. Então meu pai botou a TV no meu quarto do meu irmão. Então a gente ia os três lá e ficava vendo TV. É, a gente brigava pela TV da sala. Tinha uma TV preta e branca no meu quarto, mas a gente queria ver a TV colorida da sala. E você lembra das coisas que você assistia? Eu lembro de... Putz, cara. Cara, era série pra caramba, né? Uma coisa que eu lembro é que eu vi a sala especial pra caramba. Cara, as pessoas não sabem o que é esperar. E aquele barulho da Record que era do intervalo que você... Putz, tinha que abaixar a televisão rápido. Como que era? Era um negócio... Puta barulho. Barulhão que você falou... Isso aí era... Caraca, tinha que ver aquilo. Não mostrava nada, mas a gente ficava louco. Cara, a gente ficava esperando. Era o que? Os peitos no máximo. No máximo. No máximo. E às vezes nem isso. É umas coisas... Não, no máximo. Cara, sala especial. Sala especial. E tinha um programa de madrugada que também aparecia umas putarias às vezes que era o Homem do Sapato Branco. Não, o Ferreira Goulart. Não, como se chamava. Sabe? Você sabe o que eu tô falando? O Jacinto Figueira Júlio é o Homem do Sapato Branco. Mas tinha um que ele ia nas boates. Eu sei o que você tá falando. É. Caramba, era... Você lembra? Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Boa, papai. A gente torcendo, porque às vezes não sabia. Ele ia, é verdade. Ele ia em umas baladinhas, boatinhas e vazava. É. Verdade. Mano, era tão escasso. Mas eu lembro, eu falo, eu lembro que, puta, eu comprava revista de sacanagem. Na época era status e... É. E prefeitos. E, cara, no máximo, no máximo era um peitinho. E a gente ficava alucinado. Mas como você comprava? Porque o dono da banca era meu brother. Ah, tá. Então, minha mãe tinha conta. Porque a gente comprava figurinha. Então, marcava ela no fim do mês e pagava tudo. E esse mês, lembro que aí foi lá ver a conta, aumentou pra caralho. Falei, o que tá acontecendo? Falei, o teu filho vem aqui e ele pega as revistas. Minha mãe botou um puta, velho. Porque você tá pegando, não sei o que. E eu, tadinho, velho. E a gente se divertia com o peitinho, né? Não mostrava nada. A gente via catálogo de lingerie. É, é. Que doido. Hoje a molecada tem... É muito fácil, cara. Muito, cara. Mas eu acho que isso é ruim, né? De ser tão fácil. É, então. Eu também. Você tinha uma imaginação muito fértil, né, cara? Você sonhava com o primeiro beijo, né? Com essas coisas. Você lembra do primeiro beijo? Eu passei vergonha no primeiro beijo. Puta, eu não lembro, cara. Porque, assim, você não tinha liberdade de chegar pra um amigo seu e falar como é. Não, não. Nunca minha mãe falou. É vergonha isso. Não. Então, meio que você ia... Eu lembro que a... Eu beijei uma mina mais velha. Eu lembro... Cara, que vergonha. Ela falou assim... Posso só te dar um toque? Mexe a língua. Cara, como que a gente ia saber que ia ter que mexer a língua? Lembro que as pessoas falavam, ah, treina na laranja. Não, é... No gelo, é. Coloca gelo no copo e tenta pegar com gelo, né? Eu falei, bicho. Mas eu não... Engraçado, eu não me lembro. Deve ter sido tão ruim que eu não me lembro, mas enfim. Eu lembro que foi trauma, porque foi isso. A mina mais velha e eu super nervoso. E a mina me parou isso. Aí no meio... Caramba. Tá engraçado, cara.